Música Basta chegando e a gente precisa daquela luzinha básica um pouquinho mais quentinha pra viajar no feriadão, quem vai pra serra ou vai pro litoral tem que prestar atenção nos produtos da Andê dessa semana, gurias, as básicas são tudo na vida da gente E a gente sempre precisa de uma lágrima Sempre, sempre, seja pra jogar com uma jaqueta por cima Elas vão, bacana é que elas vão dar punhada, não é? Até se tu quer fazer uma composição, por exemplo, uma blusinha preta dessas Pra gente usar até uma calça mais chique, até uma calça de pai e te fica legal Gente, essas aqui são as básicas da Andê, tá? Que são aquelas peças indispensáveis uma sua da outra E agora no feriado, quem for pra serra ou pro litoral Mesmo que não desfile, de noite já é mais fresquinho Bem mais fresquinho e já se faz necessário uma peça Com certeza, porque tu não vai usar o blusão Porque é muito quente Não é? Então a gente precisa de uma básica assim Me fala um pouquinho das básicas e dos tecidos, gurias Esse aqui é um tecido térmico também Que é pelo setinho por terro Que é uma delícia, né? Essa aqui é a malha tricô É uma novidade, um lançamento da Andê Que é igual a essa preta Que é igual a essa preta Que é uma delícia também É Essa aqui é uma malha mais canalada Ela parece assim, aquele pouco alado, não é? Eu gosto porque ela tem uma textura Tem uma textura A modinha Exato E a pink E essa aqui tem na infantil também Tá As outras só tem no adulto, não é? As outras só no adulto Tá Gente, assim, ó Você se prepare para os lançamentos da Andê Porque vai ter muito casaco TED A preço de fábrica A gente sabe que o casaco TED Ele é aquele casaco que não pesa Que é quentinho Que é super estiloso Vão ter os conjuntinhos, não é, gurias? Isso Os térmicos Os térmicos Com zíper Que são super usados Vai sair calça térmica também, ou não? A calça térmica a gente ainda não pilotou Para ver como é que fica Mas tá nos projetos É, é bom pensar, né? É Porque a calça térmica Para tu usar quadruzinha térmica Tu larga só o casacão Pode ser Não precisa de mais nada, não é? Pode, né? E ela pode ser... Ela deve ser justinha Como uma legging Super, super usada Gostei Tem que sair, ó Estamos fazendo uma indicação Aqui para as meninas Porque vamos querer calça térmica também Boa Gurias, para comprar esses produtos de vocês É só entrar em contato através do Insta Isso No direct do Insta Ou então pelo WhatsApp Que tá na vila do Insta E a gente tem um showroom na CIS Brasil Na torre comercial do Shopping Lindóia Sala quatrocentos e onze Se a pessoa não puder ir até o Shopping Lindóia Vocês podem mandar também, não é? Claro, a gente manda para o Motoboy no mesmo dia da compra Sim, ó Lembrete Preço direto de fábrica Que qualidade assim Super, super boa nessa Porque é tudo cuidado, assim, pessoalmente pelas meninas